Existe uma metodologia, não é assim, para de gastar o cartão, porque aí fica muito jogado. A educação financeira começou a ganhar corpo no Brasil por volta do ano 2000, 2002. Entre 2000 e 2002 que começaram os movimentos de massa para a educação financeira. A Bolsa de Valores, na época chamava a Bovespa, criou o movimento Bovespa Vai Até Você. Então eles iam para praias, para clubes, condomínios, para tentar educar sobre o mercado financeiro. E ali começaram a surgir os eventos de educação financeira. Teve um evento que aconteceu de 2003 a 2011, chamado Expo Money. Eu participei de quase todos eles. Só eu palestrei em mais de 80 eventos por todo o Brasil. Gratuitamente, que era o espírito do evento. Caramba, gratuitamente? Gratuitamente, não recebi nada pelo meu tempo de Expo Money. Mas o fato é que naquele momento em que a educação financeira começava a ganhar corpo, criou-se a impressão de que o educador financeiro é aquele cara que vem botar o dedo na ferida para machucar. Para de gastar. Para de gastar, isso que você está fazendo você não pode. Vamos economizar, o futuro é mais importante, você está esquecendo. E todo mundo que hoje busca planejamento financeiro, talvez encontre alguém falando no sentido de que, olha, troca o seu presente pelo futuro. Você está gastando demais, você está feliz demais. Você pode ser muito triste no futuro. Então para de ser tão feliz para cuidar do futuro. Isso é um erro, é um erro. Achar que planejamento financeiro é cortar gastos, fazer sacrifício, fazer poupança, sempre olhando o futuro, vai criando uma certa paranoia. E você achar que mesmo quando o futuro está chegando, você começar a ficar com medo, vai que meu futuro seja mais longo. Não tem nada a ver com sacrifício, planejamento financeiro. Planejamento financeiro tem a ver com equilíbrio. É você usar o máximo que você pode do seu dinheiro, com a melhor qualidade possível. Então entra negociação, criatividade, conhecimento, para você adquirir coisas sem perder tanto dinheiro. Ao mesmo tempo que você toma cuidados para não perder no futuro o bom padrão de vida. Então a gente quer ter o melhor possível hoje, mas com aquele cálculo do mínimo que precisa ser feito para não faltar amanhã. É o oposto do que faz muita gente preocupada com o futuro, começa a tirar o lazer. Começa a tirar um pouco de conforto da casa, começa a simplesmente encolher o tamanho do carro. Uma vida de sacrifício para não faltar no futuro. E a pessoa não se frustra no meio do caminho? Se ela fazer isso? Se a pessoa é muito racional, não se frustra. Ela tende a ser uma pessoa meio que obcecada pelo futuro. O problema é que normalmente ela vai viver com alguém que não tem o mesmo pensamento. Normalmente os opostos se atraem quando o assunto é dinheiro. Então quem cuida muito do futuro geralmente é casado com alguém que curte bem o presente. Não está nem aí. Em geral, quem vai se frustrar é a pessoa que está participando do plano, não quem está conduzindo o plano. Por isso que muitas vezes, quando se olha muito para o futuro, dois problemas podem acontecer. Um, de uma insatisfação perpétua nos relacionamentos. Chega uma hora que o relacionamento acaba. Você fala, poxa, mas viveram tão bem por 10, 15, 20 anos. O que aconteceu? Um dia caiu a ficha. E um dos lados, os dois lados perceberam que o Poitino não está vivendo. Está só construindo o amanhã que pode não acontecer. Tem uma outra situação que é perigosa, que é quando a pessoa está cuidando do futuro, ela começa a receber sinais de que o futuro não será como ela imagina. Ah, no futuro eu vou ter tempo livre, eu vou conhecer o mundo, eu vou praticar esportes. Mas começa a ter problema de saúde. Começa a perder pessoas queridas. Então você quer viajar o mundo com a pessoa que você ama. A pessoa que você amadoece. Essa pessoa que está cuidando muito do futuro, ela começa a acumular uma ansiedade, uma frustração, vai culminar uma depressão. Porque naturalmente percebe que o futuro mudou, não é o que ele queria. Então não adianta você ter dinheiro no futuro se não tem mais condições de aproveitar. O que a gente faz no planejamento? Cria uma técnica, um método para a pessoa explorar da melhor forma possível o seu dinheiro com qualidade de vida, com cuidados pessoais do presente, com lazer, com experiências, simplificando, obviamente, outros gastos que eu posso simplificar. Então eu vou ter custos fixos mais baixos, um carro um pouco mais barato, uma casa mais barata. Mas não porque eu quero uma vida mais pobre. Porque com um carro, casa mais barata, eu consigo sair de casa no fim de semana e curtir o lazer. Ou eu consigo viajar com o meu carro mais barato. Tem gente com um carro maravilhoso na garagem, mas não consegue pagar a gasolina, não consegue pagar a manutenção. Pagar o IPVA. Então por que não um carro mais simples que te permita viajar a cada 2, 3 meses para um destino diferente? Então quando a gente busca o equilíbrio, a gente está criando uma maneira da pessoa viver melhor a vida. Se a vida acabar daqui a 100 anos ou 120, tem que conseguir manter essa vida. Se a vida acabar daqui a 3 meses por alguma infelicidade ou infortúnio, a pessoa perceberá que viveu bem porque aproveitou o quanto podia a vida que ela tinha que aproveitar. Aproveitou a trajetória, né? Exatamente. Equilíbrio, palavra-chave sempre em qualquer planejamento. E é porque assusta muitas pessoas, né? Tem até aquela pesquisa do IBGE, ela é bem famosa. Eu até falei com o Matheus hoje que apenas 1% da população são independentes. E isso não assusta eu, que sou também trabalhado de finanças, você que é planejador. Não te assusta isso daí? A pesquisa não é nem que as pessoas são, né? Apenas 1% da população conseguirá se tornar independente até o fim da vida. O número é mais dramático, né? Então, a fonte é o Banco Mundial, né? Essa pesquisa, ela mostra como que nós estamos longe do que seria o ideal. Considerar que talvez 10, 15% das pessoas tenham planos frustrados por um... Talvez um infortúnio, uma doença, né? Que, puxa, não tem como reverter. É algo normal. É um fato da vida. Agora, 99% das pessoas não conseguir viver como gostaria até o fim da sua vida, é porque algo está errado. E o pior, é muito difícil mudar esse processo, porque hoje nós temos no Brasil 80% dos adultos endividados. É o recorde histórico. 80%? O número médio era 67, 68. Hoje, 80% dos adultos, quem está com a vida na fase ativa da vida, está com algum pagamento em atraso, algum compromisso em atraso. E aí, a questão é, como é que uma pessoa que chega na vida adulta toma decisões? Desde 2020, nós temos educação financeira nas escolas. Entrou de maneira bem discreta, não se deu notícia porque a pandemia chegou junto, mas nós temos educação financeira nas escolas. Papai e mamãe não estão no boletim do filho, tá? Educação financeira está lá diluída entre matemática, física, história, geografia, mas enfim, tem um conteúdo transversal ali nas várias disciplinas. Mas o fato é que o adulto que hoje chega, quem deixa de ser criança e chega na vida adulta, ele não teve educação financeira. Ele toma decisões de consumo, ele toma decisões de investimentos com base no que a maioria faz. Aquela questão de quem casa, quer casa. A pessoa vai tentar decidir pela compra da casa. Quem que orienta sobre compra da casa? Ou é um corretor de imóveis ou é um gerente de banco dizendo quanto que a pessoa pode assumir de financiamento. O que a pessoa está fazendo é repetir a história que seus conhecidos, seus parentes, toda a população praticou até agora. E ao repetir a história, nós estamos levando a pessoa para o mesmo caminho que a maioria da população seguiu, que é o caminho do endividamento, o caminho de chegar num recorde histórico de dificuldades de pagamento. Então é isso que nós não podemos repetir. Nós temos que entender que o momento agora pede. Nós temos todas as condições, informação, conteúdo, né? Como o Tubacast, que a gente pode falar e educar. Tem uma série de facilidades, incluindo o Open Banking, que eu posso pesquisar os serviços de outros bancos sem ter que sair do meu banco. Tudo isso favorece uma mudança de rota para a população brasileira. Educação financeira com boas ferramentas, com bom conhecimento e bons canais de informação vão levar o brasileiro a gastar melhor o dinheiro, usar melhor os financiamentos, investir melhor o dinheiro também para multiplicar o futuro. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.